E oi Hakai, o que você está fazendo no meu espaço ainda, hein? É um segredo, mas vou te contar porque você é meu amigo. Hum, então deve ser sobre a nova temporada, né? A temporada 14. Tomas, tem mais. Há uma coisa nova nesta atualização que estará disponível antes do fim da temporada arrepiante. Nossa, sério? Então conta aí com os bombardeiros, eu acredito que eles vão gostar. O criador da sala pode habilitar o becky de batalha para a sala em versus amigos. Isso significa que você também pode jogar com suas cartas de bombas especiais na partida versus amigos. Isso é hiper mega fodástico. Eu gostei das novidades. E aí, então vamos desenhar? Vamos nessa, bebê. Bora! Música Essa é a bomba hipnótica, e estará disponível no passe da temporada 14 de Bomber Friends Oficial. Uma atualização será lançada dia 22 de outubro de 2020 entre 16 da tarde ou mais, pode atrasar. Trará diversas novidades espaciais para vocês. A temporada 14 chega em novembro. Fique atento ao canal Hakai 23, logo terá mais novidades de Bomber Friends Oficial. Papai ama você seus lindos. Música 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 Música